Devagar, você entende. Devagar, você não quer se atrasar. It was good for life. This world with the people on the dance floor. Não esqueça de levar um dia a dia com você. Que vai sempre seu marco, dentro do mundo e na energia. Passar chuva, passar sol, seja noite ou seja dia. Você vai ficar melhor com a nossa companhia. Ha, 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 stay alive. Wow. No. Rádio tudo, rádio tudo, rádio tudo, rádio tudo, rádio tudo. 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 Dance or die. www.youtube.com. bisa bloodyair. Pai스플� woo Gas. Rádio tudo, rádio tudo, rádio tudo. Rádio tudo, rádio tudo. Rádio tudo, rádio tudo, rádio tudo. Estúdio Next Web Estúdio Noventa e Três 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 Estúdio Noventa e Três